Fala meu irmão, beleza? Bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal e dessa vez mais um vídeozinho sem licença pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aqui algumas atualizações que estão chegando. Sim, muita coisa chegando, muita coisa boa, inclusive Top Criminal Verde, malandragem, um evento aí do X1, um monte de parada. Então antes de eu começar essa bagaça, eu preciso da tua ajuda de pelo menos mil likes. Então bora, pequeno gafanhoto, você que não deu like ainda, já deixa o likezão, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque pra você pode não ser nada, mas pra mim ajuda demais. E o Bug consegue mandar vídeo pra você se você dá o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza? Eu tava sem internet, por isso que eu fiquei sem vídeo, tá mó correria do caramba aí de mudança, mas agora tem vídeo todo dia, beleza? Esse não vai sair meio dia e meio, porque minha internet voltou agora, mas tem vídeo novo todo dia, meio dia e meio, tranquilo? Então bora começar essa bagaça aqui. Nós temos aí o Free Fire aí, a seleção brasileira, né, meu irmão? Então se você quiser, você rola aí no fardo de colecionadores e você pode pegar. Essa parceria aqui veio rápido aí da Garena, né, por causa fechou a parceria aí, tá patrocinando a seleção brasileira. E tava rolando um zum zum zum, que esse fardo de colecionadores ia vir um bandeirão, né, mano? Mas a princípio não veio, ele pode vir em outro momento, até agora não chegou, tranquilo? Temos aqui também, ó, 50% de desconto, eu falo pra vocês, cara, espera chegar mais ou menos na metade, assim, do evento pro final, que isso aqui sempre bota desconto, não vale pegar assim que sai, beleza? Não vale. Temos aí o Royale Especial do Dia dos Pais, eu acho que eles não deram tanta ênfase assim no Dia dos Pais, eles nem avisaram. E aí esse Royale vai ser uma precisidade de diamante aí pra poder rodar e você pode pegar todas essas skins aqui, ó. Qualquer skin dessa, só rodar aí, você consegue pegar. Inclusive, essa paradinha aqui, essa skinzinha aqui, há muito tempo ela não aparece aqui no Free Fire, né? Temos aqui também a recarga da nova atualização, já mudou aí a recarga, você vai ganhar uma sala personalizada, três caixazinhas aí do pacote carro de Fórmula 1 e o bastão de cricket, né? Então só fazer a recarga e é nóis. Aí temos também o Dia dos Pais, meu irmão, esse aqui vai ser de graça, tá? Muita coisa aqui é de graça, que é só você ir pegando essas paradinhas aqui de graça, fazendo o login acumulativo, fazendo o desafio aqui, tá ligado? Esses desafiozinhos, inclusive se você fizer boiar uma vez aí no modo Battle Royale ranqueado, você pode ganhar essa arma de graça também, tá? Essas aqui são de graça. As outras precisava de diamante. Aí você vai falar, Adriano, onde que eu consigo diamante? Galera, promoção nova chegando, bombando aí. Dá uma olhada aí no TikTok, malandro. Sempre que tem, eu trago aqui pra vocês. No TikTok vai tá rolando a promoção, é só fazer download do TikTok no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo, vocês estão vendo aí na minha tela, que você pode ganhar 15 reais, 50 reais. Você pode ganhar, meu irmão, muito dinheiro aqui dentro do TikTok. E aí, ó, tem a última que é mil reais. Era 150 e mil reais com 15 pessoas, 14 pessoas, né? Então, galera, vamos fazer download do TikTok aqui? Porque se eu conseguir essa grana, eu juro pra vocês que eu vou fazer, além das lives aí com o campeonato, eu vou fazer sorteio direto aqui pra vocês. Vou fazer dois sorteios por semana, malandro. Então faz o download do TikTok aqui no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. E se por acaso você já tem o TikTok e não tem nenhum código vinculado aí, joga o meu código aí no seu TikTok, 2197-9208, como vocês estão vendo aí na tela. Então bora, galera, faz o download aqui no primeiro link do comentário fixado ou na descrição do vídeo. Vamos bater a meta aí, meu irmão, porque quando a gente pegar o bagulho, eu vou voltar com as lives, eu vou voltar com tudo, inclusive live. Vocês podem ver aqui que eu tô com 24 salas nessa conta, fora as outras contas. Eu tenho mais de 150 salas de personalizada pra fazer live. Então, baixa o TikTok aí, fechou? Aí você vai me dizer, tá bom, mas e o Top Criminal? Agora, malandragem. Top Criminal, de acordo com o Free Fire Club, foi confirmado aqui, meu irmão, em outras regiões, já está rolando, só que aqui ainda não. Mas aí você vai falar, pô, Adriano, mas aqui não chegou? Não, meu querido, não. Olha só, Top Criminal Verde provavelmente vai vir no evento aí de aniversário do Free Fire, tá? E de acordo com o Free Fire Club, eles estão colocando pra gente fazer uma decisão aí, pra gente escolher qual skin a gente quer, tá ligado? Se é essa do Minionzão aqui, do Dinossauro, se é o Top Criminal, se é essa do Palhaço aqui, ou se é do Palhaço do Capiroto, tá ligado? E a gente vai poder escolher pra pegar. Ainda não abriu aí a votação pra gente, né? Mas abriu a votação na gringa. Cara, todo mundo tá querendo essa Top Criminal aqui. Óbvio, né? Todo mundo tá querendo, porque essas aqui a gente pode aparecer em qualquer outro momento. A celebração do quarto aniversário aqui, ó, quatro roupas favoritas. Vale lembrar que recentemente aí o Serol, ele já tinha informado também do Top Criminal ia voltar. Ele já tinha dado um papo. E até o presente momento, a Garena ainda não comentou aí sobre o aniversário do Free Fire. Só que aí você vai me dizer o seguinte, pô, Adriano, mas e por que você tem tanta certeza que vai chegar? Tá vendo aqui esse bagulho aqui de Lucky Draw? Então, tá vendo que ele dá uma estrela? Então, galera, a gente achou que não ia vir mais por causa da parceria da Casa de Papel, porque ela é muito parecida à skin do Top Criminal com a Casa de Papel. Mas não, se você vier aqui na loja, clicar em Outros, você vai ver aqui que tem a estrela, meu irmão. Ainda tá dentro do sistema. Então, malandro, quer dizer que Top Criminal estará de volta. Ó o Top Criminal aí. Então, se você quer o Top Criminal verde, não dá bola, malandragem. Só ficar de olho aí no evento de aniversário do Free Fire. Lembrando que o aniversário normalmente começa a bombar a partir do dia 20, 22. E o Top, acho que vai ser dia 28, tá? Mas já tem evento acontecendo, inclusive evento Dia dos Pais também, que pode entrar até no domingo, né? Tem aí o cartão de Passos de Elite também, vai vir mais barato no dia 23. Vai vir aí com desconto. Então, se você quiser, já faz o download do meu TikTok aí pra ganhar dinheiro, porque você ganha dinheiro também fazendo o download do meu link. e eu ganho dinheiro também pra fazer sorteios aqui pra vocês. Aqui não tem parada fake. Inclusive, a galera que já ganhou aí os sorteios, eu vou mandar hoje pra quem ganhou, tá? Vou mandar hoje porque eu estava sem computador, como eu falei, sem internet. Mas agora, consegui acertar tudo aqui dentro de casa, tá? E ele vai estar chegando aí no dia 23. Você vai ter uma semana, mais ou menos, até o dia 30 pra poder pegar o cartão aí de agosto, tá? Sabemos também que vai chegar o novo aí Passos de Elite. no dia 1º e a pré-venda no dia 28. Tranquilo? Temos aqui também esse lobo. O lobo. Lobo da noite. É uma mistura aí de Nightwolf do Mortal Kombat com o Avatar, cara. Diz aqui o que vocês acham. Você não acha que parece? Eu acho que parece aí a mistura do Nightwolf com o Avatar. Mas eu gostei da skin. Achei o meio indígena, assim, bem bonito. Óbvio, né? Lobo da noite. Nome indígena aí. Muito legal. E aí tem a versão feminina também aí que é a Lince das Montanhas. A Lince ainda não foi apresentada, mas o lobo da noite já foi aí. Ainda não sabemos quanto vai chegar a data, mas sabemos que vai vir no Diamante Royale do Free Fire. Se você entrar aqui no Diamante Royale, você vai ver que tem mais 13 dias. Então acredito que daqui a 13 dias vai vir aí o lobo da noite. E aí aqui tá a skinzinha dela. Maneira pra caramba. Vocês podem olhar aqui. Eu achei bem bonita, cara. Eu curti demais aí esse bagulete. E o melhor de tudo é que a gente consegue pegar de graça no Diamante Royale, né, mano? A gente consegue pegar de graça aí. Então é melhor ainda. Quando ela sair, eu vou mostrar pra vocês como pegar de graça também. Tranquilo? De acordo com o Free Fire Mania, malandro, vai tá chegando aqui hoje, às 2 horas da tarde, o novo aí modo do X1, tá ligado? Se chama Gladiadores FF. Ele é muito parecido aí, ó. Tá vendo? Ele vai ficar aqui. Ele é muito parecido com o Contra Squad. Só que na verdade tu vai jogar um contra um. Então é uma parada maneira pra caramba. E aí estão dizendo que a princípio aí ele tá disponível em um período limitado, né? Ele vai começar hoje, 14 horas aí, até o dia 10 de agosto. E ao contrário do que se imagina, ele não vai precisar de sala personalizada pra jogar por enquanto, né? A gente sabe que a Garena depois ela pode mudar. Então aproveita, chama todo mundo pro X1 aí nesses 4 dias aí, porque você vai poder sim jogar gratuitamente. Quem quiser me chamar pro X1, bota aqui nos comentários e bota o teu ID, meu irmão. Coloca aqui, quero jogar X1 contigo, meu irmão. Que eu quero ver então, hein? Vou começar a adicionar, quero bater X1 aí nesses 4 dias, hein? Então, a parada é a seguinte. Do mesmo modo aí do Contra Squad, né? Até a inicial do modo X1, você pode escolher as armas, comprar as paradas todas. E aí você vai jogando aqui com uma pessoa, tá vendo? No meio de um monte de caixote aí, de container, de um monte de parada, tu encontra os malucos aí, só você e o cara, e o tiro come. Ó o maluco ali aí, caramba, jogar granada lá dentro. E aí, ó, o maluco tá escondido lá dentro, tomou o granadão pra deixar de ser bobo, vai varar no gelo e matar o cara, tá ligado? Então, basicamente é isso, um contra um, e aí conta com granada de gelo, granada de luz e duas granadas de gelo. Por fim, o vencedor daí, os jogadores devem vencer cinco partidas das nove. Então, dá pra você ganhar de 5x0, ou pode ser 5x4, né? Então, eu vou querer jogar, muito maneiro, tô esperando esse evento aqui, que vai ocorrer agora, às duas horas da tarde, né? Então é isso, meu irmão, vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Cara, uma coisa rapidinho, eu não me incomodei com esse bagulho aqui embaixo, vocês também não preferiam aqui em cima? Eu achei que ficou meio poluição visual, sei lá, mas enfim, vamos dar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e faz o download do TikTok, no primeiro link do comentário fixado, ou na descrição do vídeo, que você vai ganhar diamante, beleza? Então é isso, até amanhã com mais um vídeo, valeu, falou e tchau!